Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vinícius e o intuito deste vídeo é mostrar como foi o surgimento e o fim da empresa Toy Biz, responsável pelo lançamento e sucesso de grandes coleções como X-Men, Hércules, inúmeras coleções da Marvel e também a tão aclamada linha Marvel Legends. É importante mencionar aqui que eu não entrarei em detalhes da coleção Marvel Legends, pois esse assunto é para outro vídeo, vou me deter apenas a história da empresa de uma forma geral. Qual foi o motivo que levou uma empresa tão promissora e próspera, na verdade uma gigante do mercado de brinquedos da década de 90, com auge no início dos anos 2000? O que é que levou essa empresa a não existir mais na atualidade? Será se a Toy Biz realmente sumiu ou apenas se transformou? E essas questões eu vou tentar responder para vocês aqui no vídeo. Bora lá! Tudo começou no final do século XIX com uma empresa canadense chamada Chantex, idealizada pela família Zuckerman. E essa empresa conseguiu multiplicar seu patrimônio cerca de 28%, saindo de 1,6 milhões em vendas para 4,5 milhões no ano de 1980. Ainda em 1980, a Chantex se fundiu com a El Teikifman Rending Marketing, uma fabricante e atacadista de material escolar, tornando-se assim a Charan Industries. E no portfólio, além de material escolar, a empresa também já tinha equipamento de hockey, mas era no mercado de brinquedos onde ela mais se destacava. E em meados de 1985, a subsidiária Charan Toy, que era a parte onde fazia os brinquedos, tornou-se uma empresa líder no licenciamento de brinquedos. Segundo assuntos que utilizei, o início da Toy Biz remonta ao final da década de 80, onde ela surgiu como uma subsidiária americana da Charan, que foi comprada juntamente com todas as suas subsidiárias pelo empresário Ike Pell Muttem em 1988. E aí, a Charan Toys foi renomeada para Toy Biz. Em 1993, a Toy Biz fez um acordo com licenças exclusivas, perpétuas e livres de royalties, explicando brevemente o que seria isso. Seria um contrato onde a Toy Biz teria exclusividade de lançar todos os personagens da Marvel de forma perpétua, ou seja, para sempre, de modo que não precisaria mais repassar nenhum valor para a Marvel referente aos lucros que obtivesse de suas vendas. Resumindo, não era só aquele valor ali que foi negociado e acabou, todo o lucro posterior ficaria com a Toy Biz. Então, acontece que esse valor foi nada mais nada menos que 46% do patrimônio da Toy Biz, só que a parte maioritária ainda permanecia com a própria empresa. No início da década de 80, acharam que tinha um patrimônio de 4,5 milhões. Então, aí a gente já pode imaginar que a Toy Biz foi negociada, se a gente fosse colocar um valor, seria em torno de 2 milhões de dólares naquela época. E aí, no meio dessa história, surge um nome que no futuro seria muito importante para a Marvel, que é o Avi Arad, que era um design de brinquedos, fãs de quadrinho, se juntou à Toy Biz. E eu gostaria de abrir aqui um parêntese para falar um pouco desse cara, porque, como eu disse, ele é muito importante para a Marvel no futuro. O Avi Arad tem origem israelense, e entre os anos de 93 até 2006, ele foi presidente e diretor criativo da, então, Marvel Enterprises, né? Esse nome aí vocês guardam, que a gente vai ouvir um pouco mais falar dele lá na frente. E o Avi Arad teve por trás da produção de várias séries animadas, que foram sucesso na época, como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Hulk. E após todo o sucesso do universo cinematográfico da Marvel, o Avi Arad tomou rumos novos, saiu da Marvel, fundou uma empresa própria no ano 2007, mas mesmo estando fora da Marvel, ele ainda atuou indiretamente e continua atuando até hoje em vários filmes que a Marvel está produzindo, está lançando, né? Ele fica aí nos bastidores, intermediando, e Deus já sabe mais o quê. Então, filmes que ele trabalhou recentemente, a gente pode citar o Homem-Aranha no Aranhaverso, o filme do Venom, também, em 2018, o Morbius, que saiu aí no ano passado, que eu não assisti ainda, mas todo mundo disse que é muito ruim. Enfim, foi um cara que fez um diferencial muito grande ao longo da história da Marvel. Voltando aqui para o foco principal do vídeo, que é a história da Toy Biz, a empresa continua ainda a licenciar marcas externas, além da Marvel, como, por exemplo, produziu action figure do Hércules, da Xena, essas figuras aí que fazem muito sucesso entre os colecionadores vintage nos dias de hoje. Em 1995, a Toy Biz adquiriu Spectra Star e Quest Aerospace Education, que também eram duas empresas de brinquedos da época. E, além disso, a Toy Biz não se limitou, ela também tentou entrar para o ramo de doces, fazendo doces com o nome Classic Heroes, no ano de 1996, que era uma combinação de doce com brinquedo. Se aventurando também no campo da eletrônica, uma parceria que ela fez com a Apple, mas acredito que isso também não tem muito para frente, porque é uma coisa que a gente não ouve falar hoje em dia. Eu não consegui muitas informações. Então, acredito que não foi um projeto que teve muito êxito na Apple. Mas acontece que, no final dos anos 90, a Marvel Entertainment Group, que era o nome da Marvel na Apple, passava por uma forte crise de venda de quadrinhos. Já o quadril não fazia mais tanto sucesso quanto fazia antigamente, e a Marvel estava meio que ruim das pernas. Então, chegou ao ponto de ter que decretar falência. E, em 97, após o processo de recuperação judicial, a Marvel Entertainment Group foi fundida a Toy Biz. Então, aqui, galera, a gente já tem uma parte da resposta que eu fiz lá no início do vídeo. A Toy Biz não deixou de existir. Ela se fundiu com a Marvel. No ano de 97, após esse processo de recuperação judicial, que é um processo onde a empresa tem que pagar todos os credores e etc. Ela se fundiu com a Toy Biz, que era uma empresa que ela já detinha 46%, conforme o acordo que fizeram anteriormente. E, dessa fusão, surgiu uma nova empresa, a Marvel Enterprises. E a Toy Biz, que agora, com a caligrafia separada, o Toy separado do Biz, antes era escrito tudo junto, agora separado, essa nova nomenclatura foi dada a uma divisão de brinquedos da nova empresa Marvel Enterprises. E eu acredito que a ideia de manter o nome Toy Biz nas embalagens dos bonecos foi genial, pois conseguia trazer aos consumidores uma certa familiaridade com o nome da empresa, que já era muito forte no mercado. E vou abrir mais um parêntese aqui para enaltecer um pouco o trabalho da Toy Biz. Eu estava pesquisando bastante para fazer esse vídeo, assistir vídeos de outros canais, inclusive vou deixar a referência de tudo aqui na descrição. Mas um vídeo em especial me chamou muito a atenção. O cara, quando estava falando dessa época da Toy Biz, ele traz, mostra, um brinquedo que seria uma cabeça do molde mestre que a Toy Biz lançou justamente nessa época. E essa figura, ela possui um mecanismo que você apertava um botão na cabeça do molde mestre, que era só a cabeça com as perninhas, você apertava um botão e a figura cuspia pequenas cópias do Sentinela. E assim, não eram cópias bem feitas, acredito que também não estavam na escala com o restante da coleção, mas eu considero essa ideia e a execução genial para aquela época. Você imagina aí a criança que teve um brinquedo desse aí, o quão legal deveria ser isso, você produzindo suas próprias Sentinelas. Eu acho que isso aí devia custar nota também na época e deve ter feito a alegria de muita criança que teve a condição de ter esse tipo de brinquedo. Como a gente viu aí, a partir de agora, a Toy Biz era apenas um setor da Marvel Enterprises. E nessa época também, aí final da década 90, a Toy Biz também adquiriu licenças da Toy World Championship Wrestling, que era o WCW, que dois anos depois teve o acordo interrompido porque a WCW foi comprado pela WWF. Atualmente, essa WWF se chama World Wrestling Entertainment, que é o famoso WWE. Em 2001, a Marvel Enterprises, empresa da qual a Toy Biz era agora um setor, uma subsidiária, licenciou os nomes da Toy Biz para um fabricante de brinquedos que tinha a série em Hong Kong. E essa empresa passou a ser chamada Toy Biz Worldwide Limitada. A Toy Biz também terceirizou grande parte da fabricação para essa empresa lá de Hong Kong. E aqui, mais um parêntese, acho que é o terceiro parêntese desse vídeo, para a gente tentar contextualizar melhor qual foi o impacto disso. Se vocês prestarem atenção, eu falei em 2001. E nessa época, os tigres asiáticos, toda criança que estudava geografia nessa época ouviu falar esse nome. Então, Hong Kong faz parte desse bloco dos tigres asiáticos. E nessa época, essa galera estava passando por uma espécie de revolução industrial, barra mercantil, barra tecnológica, que recebia investimento vindo principalmente do Japão. Então aí, pessoal, vocês já podem imaginar bastante mão de obra aliada a uma tecnologia que estava em um avanço muito grande. E essa mistureba aí, no meio de tigre asiático e Marvel e boneco, surgiu nada mais, nada menos do que os primeiros protótipos da linha Marvel Legends, que começaram com a coleção Spider-Man Classics. E aí, o restante dessa história vai ficar para outro vídeo que, porventura, eu venho a fazer falando sobre Marvel Legends, beleza? Em setembro de 2005, a Marvel Enterprises mudou-se o nome para Marvel Entertainment para refletir a expansão da corporação na criação do Marvel Cinematic Universe, que hoje a gente conhece pela famosa sigla MCU. e um dos reflexos dessa mudança foi que algumas licenças que anteriormente saiam com o nome Toy Bees, agora saiam com o nome Marvel Toys. E apenas as licenças da Marvel Comics saiam com o logo da Toy Bees, a exemplo da linha Marvel Legends, tão famosa e adorada pela gente. Em janeiro de 2006, a Marvel Entertainment assinou com a Hasbro um acordo de licenciamento. E aqui é outro marco, galera, a Hasbro entrando na jogada. A previsão de duração desse contrato foi de 5 anos e custou cerca de 205 milhões. Olha aí a mixaria que a Hasbro comprou os direitos da Marvel, de produção dos personagens. E esse acordo deu a Hasbro o direito de fazer brinquedos e jogos baseados nas licenças da Marvel Comics. E aí você pergunta, ô Xen, mas essa licença não já estava lá com a Toy Bees World Wild, que era uma subsidiária lá de Hong Kong? Pois é, estava. E com esse acordo firmado com a Hasbro, a Marvel teve que reincidir o seu contrato com a Toy Bees World Wild e como resultado a Marvel teve que pagar uma multa de cerca de 16 milhões em benefício da Toy Bees World Wild. E aí você vê que compensou completamente, né galera? Porque eles venderam para a Hasbro por 205 milhões e só deram em torno de 16, 15, 16 milhões a Toy Bees World Wild. Em 1º de janeiro de 2007, a Marvel entretenimento parou oficialmente de usar a marca e o nome Toy Bees e a divisão foi rebatizada para a Marvel Toys. Pelo fato de ter vendido a licença dos personagens a Hasbro, ao longo do ano de 2007, a Marvel Toys enfrentou dificuldades de se manter no mercado. Sem os personagens da Marvel Comics, a empresa lançou uma série de action figures chamada Legendary Comic Book Heroes, que eram personagens não pertencentes à Marvel Comics, porém, eles não obtiveram muito sucesso nas vendas. e a empresa também vendeu linhas da TNA Westling, Cody Layoko e Curious George, que são aí alguns bonecos que eu não ouvi muito falar nessa série, não sei, enfim, do que é que se trata isso. E com grande sucesso no mundo cinematográfico e sucesso também por parte da Hasbro à frente dos bonecos da linha da Marvel, o setor da Marvel Toys começou a apresentar dificuldades e aos poucos foi diminuindo o investimento, de modo que aos poucos a divisão foi sendo fechada e o site da empresa encerrado. E aqui eu chego ao final do roteiro que eu preparei para esse vídeo e a gente pode tirar algumas conclusões disso aí. Primeiro, ao meu ver, a Toy Biz não deixou de existir, foi aí um acaso do nosso sistema capitalista, né? Ao meu ver, a Marvel também chegou num ponto que ela priorizou muito mais o universo cinematográfico do que propriamente os brinquedos. A gente pode ter uma ideia porque o universo cinematográfico abrange muito mais gente e isso daí com certeza gerou um retorno muito maior para a Marvel e a prova disso é que ela já vinha, né? No início dos anos 2000, produzindo filmes, né? Meio que timidamente a gente tinha, sei lá, um filme ou dois por ano do Spider-Man lá com o Tobey, aí saía um do Hulk, né? E a Hasbro já produzia action figures em cima desses filmes e talvez foi aí o ponto principal que eles descobriram que fazer filme dava mais dinheiro do que fazer boneco. Então é isso galera, muito obrigado a quem acompanha o vídeo até aqui, deixem seus comentários o que é que vocês acharam, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se tinha alguma coisa aqui que você não sabia ainda, né? Que foi mencionada ao longo do vídeo, eu tô bem curioso para abrir esse tipo de debate aí com vocês e valeu, falou, até o próximo vídeo.